Seguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos fazer agora o resumo do livro 8. Ele começa novamente, agora o capítulo 19, falando da queda da Babilônia e alegria e triunfo nos céus. Para vocês verem, por que o Apocalipse fala tanto nessa instituição? Porque ela é muito perigosa, ela está enganando a humanidade. Bom, ele começa falando do poder que pertence ao Senhor nosso Deus, mas com um aviso, eu coloquei aí para vocês o site responsável pela construção do templo, do grupo chamado Fieis do Monte do Tempo, em que ele descreve o templo ao lado da mesquita e todas as religiões cultuando a Deus. Isso está errado, isso está errado. Isso aí é uma preparação para o anticristo, eu comento lá todos os problemas. Nesse momento eu falo também dos dez pontos fundamentais do arrebatamento pré-tribulacionista, que, claro, católicos e protestantes negam. O primeiro ponto são as botas do cordeiro, que acontece a igreja já estando no céu, então não pode dizer que as botas do cordeiro, que a igreja só é arrebatada no final da grande tribulação, durante a grande tribulação, a igreja já está no céu, a igreja já está vestida de linho fino, ou seja, já ressuscitou, e aí eu comento sobre os que ressuscitarão no início do milênio, que na verdade são os que morreram na grande tribulação. Tá bom? Falo sobre as 70 semanas de Daniel, como outra evidência do arrebatamento pré-tribulacionismo, o fim da era da igreja, faz sentido você acreditar que se a era da igreja termina, a igreja é arrebatada. O sexto ponto, o anticristo se manifesta em paralelo ao arrebatamento, leiam lá, acompanhem esse estudo, que essa parte é muito importante. Como sétimo ponto, a promessa que é feita à igreja, de que ela será guardada da hora da tentação que é de vir sobre o mundo. O oitavo ponto, que é Jesus virar como ladrão, e no final da grande tribulação, não é Jesus Cristo vir como ladrão, porque quem estiver aqui vai ver, começou a grande tribulação, são sete anos, Jesus Cristo está por vir, então, nos sete anos. O nono ponto, a estrela da manhã e o sol da justiça, a estrela da manhã simboliza Jesus no arrebatamento, visto por poucos, estrela da manhã, e o sol da justiça, Jesus vindo para Israel, quando todo o olho o verá. E é também o décimo ponto, a igreja virá em glória com Cristo. Então, ela não pode ressuscitar depois da grande tribulação, isso está errado. Depois, eu comento sobre o arrebatamento da igreja e o fim do batismo cristão, porque a igreja cristã, que tem esse verdadeiro batismo, que é o batismo de adulto, ela vai ser tirada da terra, vai ficar só esse batismo falso, que é o batismo de recém-nascido. Os adversários do arrebatamento pré-tribulacionista, nesse ponto aí eu comento até sobre um rabino, quem critica a doutrina do arrebatamento, quem que o rabino tem que criticar, mas estão todos contra a igreja verdadeira, né? Depois eu comento sobre o pré-tribulacionismo na história, tá bom? E aí eu cito diversos escritos para mostrar que o pré-tribulacionismo não nasceu há 200 anos atrás, como dizem os católicos e protestantes. Depois, vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Então, Jesus, ele aparece assentado em um cavalo branco, com a sua veste salpicada de sangue, dizendo que ele traz o sinal, né, que ele pode fazer a redenção de Israel e da humanidade. E vem com ele também um exército vestido de linho fino, qual é a igreja. Ou seja, a igreja já foi arrebatada, já está com Cristo nas bolas do Cordeiro, e vem com Cristo para combater o anticristo. Depois, o versículo 15 diz que Jesus regerá as nações com vara de ferro, porque ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Nesse ponto eu comento com vocês, que durante o milênio, durante o reino de Deus, serão os descontentes, né? Por isso Jesus vai regê-los com vara de ferro. Depois vem a batalha contra a gobe, que é a batalha do Armagedon. Que o Apocalipse 19, ele é uma repetição da sexta taça, que é a batalha do Armagedon. Lembre-se que eu falei para vocês, o Apocalipse, quando chega no capítulo 17, capítulo 17 e 18, ele volta na história para falar sobre a Babilônia apocalímpica. E no capítulo 19, ele retorna à sexta taça, que é a batalha do Armagedon. Que é também a batalha contra o gobe de Ezequiel. E eu comento que o gobe de Ezequiel, ele é diferente do gobe de Apocalipse, capítulo 20, que ocorre no final do milênio. Eu digo que esse também é o fim da religião de Baal. Porque hoje a Babilônia apocalímpica, ela é a religião de Baal. A religião fundada por Nimrod e Semiramis é a religião de Baal. Essa religião dominou todo o mundo antigo. E essa religião ainda estava organizada no Império Romano, comprovada por historiadores romanos, que eu cito ali, e pelo historiador judeu Flávio José. E aquela religião romana foi organizada na Igreja Católica. Não existe dúvida que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica, é a religião de Baal. Mas ela termina nesse ponto da história da humanidade. E diz que nessa batalha, as aves comerão a carne dos homens e dos animais. E eu comento sobre esse exército de Jesus Cristo, que é a Igreja, e o último toque da trombeta, e o último Yom Kippur. Por quê? Quando o exército do anticristo cercar Jerusalém, isso será próximo do Yom Kippur. Dez dias antes é o toque da trombeta. Está chegando o dia do perdão, Israel não tem a arca, não tem como fazer a expiação dos seus pecados, e o anticristo está perto de destruí-los. Então, eles clamam, e Jesus se manifesta, provavelmente no dia do Yom Kippur, para salvá-los. Ok? Esse é o cumprimento profético e o resumo do livro 8.